eu vou ensinar você eu pego umas garrafas e corto passei óleo por dentro desta garrafa e aqui sempre temos garrafas de óleo que em casa que a gente vai jogar para o lixo no caso aqui eu untei esta por fora e a outra por dentro e vou fazer um vasinho um vaso ou um jarro pode ser qualquer das coisas né o que é que eu vou fazer com argamassa ac1 que eu coloco 10% de cimento na argamassa ac1 a mais barata eu faço vários trabalhos aqui já é conhecida e no meu canal né de eventos de madeira e sempre que sobra algum pequeno de coisa não se joga nada fora então aqui é só fazer aproveitamento vamos ver vou baixar aqui a canto ó para ver eu aqui a jogar o produto aqui dentro as coisas muito fáceis que você pode fazer a massa argamassa mais ou menos assim aqui é mais ou menos né ó joga assim meio um pouquinho mais de meio da argamassa aqui dentro um pouquinho mais quase como sendo quase três quartos e não tem uma medida certa né mas é melhor assim que é mais fácil para você fazer agora aqui está montado por dentro com óleo e aqui está por fora vamos ver mesmo que saia um pouquinho para fora argamassa é melhor sair para fora do que eu tenho que estar depois aqui a colocar aqui dentro iria dar mais trabalho ó não dá trabalho nenhum ó como viu mas mais ou menos e é que não está bem direito mas tá mais ou menos é mais ou menos 3 quartos é aquele que eu que eu fulfil aqui para dentro então vou empurrar um pouquinho ó agora vai estar aqui aqui o tempo agora a temperatura não está muito quente mas normalmente é dois dias 48 horas aqui agora vamos aqui desmoldar tirar o molde aqui acho que é assim que se fala primeiro jogar a água fora ele ficou aqui para fazer peso para a garrafa não vir para cima como é que faz muito fácil normal normal dois dias mas eu até dois dias até deixei mais um dia para ter a certeza que ficar bem aqui pode ser feito de vários jeitos aqui lembrando que estes plásticos eu sempre uso luvas para trabalhar com isto agora não trouxe a luva ó ó como ficou depois eu vou fazer tipo uma pequena calda com cimento com cimento e cola aqui eu quero mostrar para você tem pessoas que às vezes me criticam porque falam ah você deixou assim não foi porque quis foi porque não saiu como você queria digo não eu quero mostrar o que está certo e o que está errado se você pega uma garrafa toda machucada com certeza que vai ficar aqui com isto machucado mas eu estou a ensinar estou a ensinar o que deve fazer certo e o que deve fazer errado olha aqui como ficou bonita eu untei com óleo no caso dois dias está bom mas eu deixei três dias sempre fica aqui algum pequeno buraquinho mas eu depois venho vir aqui com uma calda no caso eu vou deixar depois vou vir aqui com a furadeira se eu quero que fique um vaso para as plantas se eu quero transformar num jarro para ficar em casa como um jarro basta só depois pintar ela e dar o acabamento final depois eu vou vir no próximo passo já com ela terminado pessoal agora vamos pintar com esmalte das unhas que as mulheres por vezes passou a validade do esmalte e jogam fora então todo esmalte que já está vencido há dois três quatro cinco anos eu vou pintar aqui os meus os meus vasos e você vai ver como é fácil ó você coloca as cores que tem aí ah eu vou fazer tem pessoas que fazem logo o vaso todo o vaso ou jarro como queira chamar coloca ele todo logo dentro d'água e acho que eu vi vi algo aí que não gostei muito e eu vou mostrar para você como é que eu vou fazer ó o zoom verde parece que agora coloca aqui um azul as cores as cores você coloca as cores que você ver que ó esta laranja laranja vamos aqui para outra aqui esta aqui parece não está a querer dizer Oscar vamos este aqui ó você coloca as cores que você quer e que tenha a mão 3, 4, 5 cores este aqui é um azul azul marinho com glitter ó vai dar aqui o tchan está bom de cores agora vamos lá ver tem pessoas que colocam todo eu vou colocar só até aqui para eu fazer assim com os dedos e depois daqui a 20 minutos ou meia hora vou fazer assim ao contrário agora vou fazer só assim ó nenhum vai ficar igual o tchan eu agora eu gosto mais assim ó como ficou vou esperar vou esperar 20 minutos ou uma meia hora e depois venho aqui virar ao contrário e colocar as outras agora vamos lá eu achei que está um pouco claro né que a maioria dos meus vasos ó eu mostro assim ó todos mais escuros né então eu agora vou tentar pôr mais escuro que eu não gosto assim muito claro vamos lá ver ó aqui está mais claro você vai deitar ele assim e ele vai pegar ó aqui vai estar uma bolinha mas quando secar tudo vai ficar diferente ó a cor a cor nunca nenhum vai ficar igual só lembrando por exemplo o jarro que eu fiz desde lá do início foi este né que as cores ó por vezes esta cor nem é que eu goste eu não gosto muito desta cor mas eu estou a explicar a tentar ensinar ó este aqui já é diferente né eu estou a tentar passar para você o jeito mais fácil de fazer qualquer coisa de fazer com aquilo que você tem sem gastar dinheiro eu não gastei dinheiro praticamente nisto onde é que eu gastei dinheiro garrafas pet a gente pega aí já sabe onde né tudo algo que é que é para o list não é eu gosto muito de fazer reciclagem de reciclar no caso aqui aqueles produtos aqueles vernizes das unhas das mulheres também jogavam no lixo então tudo o que eu fiz as cores você nunca pode ir de falar para mim ah devia ter esta cor que é mais bonita ou outra que é mais bonita tudo bem você tem razão mas você para querer a cor que você gosta ou eu mesmo caso teria que ir comprar e o que eu estou a passar para você é aprender a fazer algo simples e sem gastar quase nada e faz um efeito no caso aqui este aqui é um jarro mas se eu quiser vir com um furadeiro faço aqui um furo e eu coloco lá na rua e é um vaso de plantas grande abraço a todo mundo que me está a ver você não é inscrito se inscreva tinha esquecido de falar que antes de eu pintar antes de terminar que eu passei um fundo cor ocre eu gosto muito tem pessoas que passam e falam que fica melhor mais bonito com pintar de branco mas antes eu passei esta cor ocre e eu tinha que falar para você porque a pessoa você ia ver e terminou de fazer e não falou qual foi como é que fez só apenas passei esta tinta ocre e está aí o trabalho